Então, é o namorado de Mirella, mas ele não é corno. Maraca é o quê? Maraca é um lugar lá de Recife, é uma praia, Maracaípe, que se chama. Aí eu falei, chamei ele de cornão de Maraca. Tava um tempo aí, pode falar esse nome no TikTok? Pode. Porque vai que ir, não pode, né? Pode falar tudo. Tava um tempo aí, né, que tava rolando uma coisa lá no TikTok. Pode até falar a palavra um nada, imagina o TikTok, pode falar tudo. Pode, não, isso daí é maldição. Isso daí é maldição, se a pessoa falar. Não precisa chamar esse capiroto aqui, mas a gente pode falar qualquer coisa. Aí a gente tava lá, né, fazendo uma coisa no TikTok que tava rolando, que era pra mudar. Vê que fake news do caramba, que eu tô puta até hoje. Que eu conseguia mudar o teu nome no Instagram, usando só o meu Instagram. Como? E eu caí nisso, era mentira. Era pra mudar o meu Instagram, na verdade. Era mentira, e eu caí nisso. Oi, pai, eu vi sua mensagem, tá? Ele botou, oi, filha, vê quantas besteiras estás falando aí. Nem, é a Cláudia, né? É, Paulo. E Cláudia é quem? É, Cláudia. A Cláudia é a mãe. Paulo, Paulo. Tá tudo certo, seu Paulo. Seu Cláudio, Paulo? Seu Paulo. Seu Paulo. Ai, caramba, não. Vai, vamos. Vai de novo, de novo. Seu Paulo, tá tudo sob controle. Aqui a gente tá o quê? Servindo entretenimento, tá tudo uma grande brincadeira. A gente tá salvando o país de uma próxima pandemia, na verdade. A gente tá, assim, só brincando, só tirando onda. Pai, não me bate, por favor. Você apanhou muito quando criança? Já. Já? Muito. O que você apanhava, assim, de diferente? Eu já apanhei de espada de São Jorge. Sabe o que eu apanhei? Não. Sabe aquela planta que é assim, que é verde? Já apanhou disso? Não. Cipó? Não. Cinto? Já. Sapato? Já. Tu já apanhou de vassoura? Já apanhei de vassoura. É uma delícia, né, menina? Porra, delícia? Você tá de sacanagem. Como é que é uma delícia apanhar de vassoura? Ó, eu já apanhei de vassoura, já apanhei de colher de pau. Minha mãe pegava colher de pau, dava aqui, beneficio das costas. Minha mãe já me deu uma panelada uma vez. Panela. Porra, uma panela? Eu não tenho nem palavras. Uma panelada eu levei um dia. Como é o nome da sua mãe? Vânia. Dona Vânia. Estou apresentando aqui a melhor nora que... É nora? É nora que se chama, né? É. A melhor nora que você vai ter na vida, que sou eu, no caso, sou a perfeita. E... Seu filho vai ser muito feliz. Enfim, estava falando do cornão. Do cornão, isso. Aí eu troquei, fui lá, né? É... Caí nesse negócio de cornão. E fui trocar o nome do namorado de Mirela. Do Instagram. E botei lá, cornão de maraca. É. Só que eu não sabia que ia ficar no meu. E do nada lá, eu estava com vários contratos de divulgação e tals. E chegou um bocado de mensagem no telefone da minha assessoria. Falando, ó... É... O que aconteceu que o nome dela trocou? Tá cornão de maraca. Aí eu, bestinha, né? Falando no mesmo histórico. Ai, gente. Vou trocar o nome do Instagram de Gabriel. Bestinha. Gabriel é o namorado da Paloma? É o namorado de Mirela. O da Mirela. Aí eu, bestinha, tudinho. Daqui a pouco eu apareço chorando. Eu apareço chorando no mesmo histórico. Eu me desesperei. Porque estavam várias pessoas que fechou parceria comigo. Falando que não queria, que queriam dinheiro. E tal. Que não queria o cornão de maraca. Ah, que eles contrataram a MC Lama. Que contrataram a MC Lama. Que queriam dinheiro de volta. E sabe o que eu me desesperei? Porque o dinheiro que eles me pagaram, eu fiz o que? Eu gastei. E eles estavam pedindo dinheiro de volta. E você gasteu com o que? Gastei. Na vida? Na vida. Uma roupinha. É, uma roupinha, uma comidinha. Não é? Um sapatinho. Um negocinho. Essas coisas, né? Peguei o dinheiro e gastei. Aí eles, não, mas eu vou querer o dinheiro. Porque eu não fechei com o cornão de maraca. Eu fechei com a MC Lama. E eu comecei a me desesperar. Ai, Mirela. Mirela é uma ótima amiga pra consolar você, viu? Porque ela fica assim. Ui, Paloma. E agora? Tu tá errado. Tá errado. Você vai ter que pagar. Ela não é aquela amiga que fala, ai, pá, tá tudo bem. Não. Aí, eu fui, falei com Mirela. Tudoinho. Eu comecei a me desesperar, me desesperar, me desesperar, me desesperar. Chorava, menino. Chorava, chorava. Aí, aí eu fui pro story. Minha gente, agora como que eu vou pagar que eu não tenho nem dinheiro? Eu vou tirar o dinheiro de onde? Do botico. É que eu não tenho nem dinheiro. E aquilo. Aí, eu passei 15 dias que esse nome me cordão de maraca. Quanto tempo? 15 dias. 20 dias você não cordão de maraca. E devolveu a grana de alguém? Não. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é na minha vida. Deus é pai, não é padrasto. E sabe o que foi o pior? O pior foi que as pessoas não vinham assim e falavam comigo. Oi, MC Lama, tira uma foto comigo. Oi, cordão de maraca, tira uma foto comigo. A galera tirou onda. Tirou onda. Tirou onda. Aí, foi horrível. Foi os piores que viriam da minha vida, na verdade. Você não cordão de maraca. Sim.